Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Em Timor-Leste, o governo pediu ao Presidente da República que declarasse um novo estado de emergência. O Executivo garante que este novo estado de emergência não afeta a vida da população. O Conselho de Ministros Extraordinário, realizado na segunda-feira, decidiu propor ao Presidente da República a declaração de um novo estado de emergência de um mês. A decisão do governo surge na sequência da evolução da situação epidemiológica e poliferação dos casos de contágio da COVID-19 a nível internacional e regional. Segundo o Executivo, a implementação do estado de emergência pode neutralizar o risco de contágio da COVID-19. Permite também proteger a saúde pública e garantir a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde. Este estado de emergência permitirá a suspensão e restrição dos direitos de circulação internacional, de circulação e fixação de residência, bem como de resistência. O objetivo é proteger a saúde pública e, ao mesmo tempo, assegurar o nosso sistema de saúde de modo a que não seja invadido por um qualquer surto que possa surgir de novo. Estes são os três direitos dos cidadãos que vamos restringir durante o período de estado de emergência. Pedimos a toda a população que não fique preocupada. Todas as medidas mais relaçadas se mantêm. Fidelis Magalhães salientou ainda que a proposta do governo se deve à decisão do Tribunal de Recurso sobre a inconstitucionalidade da Lei da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, incluindo o diploma do Ministério dos Transportes e Telecomunicações. Após a decisão do Tribunal, estes diplomas foram também vetados pelo presidente da República, Francisco Guterres Luolo. O único caminho que pode facilitar e garantir ao Executivo restringir os direitos dos cidadãos é o estado de emergência. Já o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, convocou na quarta-feira o Conselho do Estado e Conselho Superior de Defesa e Segurança. Após o encontro, o assessor político do presidente da República, Gregório de Souza, disse que os dois conselhos apoiam a implementação do estado de emergência. Depois de manifestarem o seu apoio, os membros dos dois conselhos levaram o presidente da República a enviar uma carta ao Parlamento Nacional para autorizar o estado de emergência. Porém, durante o estado de emergência, tem de haver outras soluções, como, por exemplo, a criação de novas leis para não repetirmos o estado de emergência. Recorde-se que Timor-Leste implementou o estado de emergência durante três meses. Neste período, foram impedidos os direitos de circulação dos cidadãos, de modo a que o governo combatesse uma propagação da Covid-19 no país. Um grupo de jornalistas e estudantes timorenses manifestou-se pacificamente contra o esboço do Ministério da Justiça de Criminalização da Difamação. Consideram que está em risco a liberdade de imprensa e expressão. Os manifestantes concentraram-se na zona próxima à UNTEL, com cartazes a criticarem o projeto do governo timorense. A iniciativa foi organizada conjuntamente pela Associação de Jornalistas de Timor-Leste e pela Organização Estudantil de From Masisto a Timor-Leste. reuniu vários estudantes de cinco instituições de ensino superior no país. Os organizadores do protesto têm a decorrer uma petição contra o esboço do diploma que vão enviar ao Ministério da Justiça. A petição já foi assinada pela AZTL, membros do Conselho de Imprensa e elementos de várias organizações não governamentais. A Lusa noticiou em junho que o Ministério da Justiça tinha preparado um esboço para criminalizar difamação e injúrias. O diploma visa responder à situação de ofensa da honra, do bom nome e da reputação de indivíduos e entidades na comunicação social e nas redes sociais. O ministro da Justiça, Manuel Cárceres, explicou à Lusa que se trata do arranque num debate que a sociedade timorense tem tido e que importa ouvir as várias opiniões sobre o assunto. A notícia suscitou na altura polêmica e debate na sociedade timorense. Vários foram os líderes nacionais de políticos que se pronunciaram a favor e contra a iniciativa. Já o ex-presidente José Ramos Horta disse que não era oportuno para o governo estar a debater a possível criminalização da difamação com o risco de maniatar direitos dos cidadãos. Aconselou o governo a concentrar-se em questões como a economia. O primeiro-ministro Taur Matandrua considerou por seu turno importante que a sociedade debata a possibilidade de criminalização da difamação. O primeiro-ministro Taur Matandrua considerou por seu turno importante que a sociedade debata a possibilidade de criminalização da difamação. Segundo o chef do Executivo, é importante distinguir entre a liberdade de expressão e os insultos. Virgil Guterres, presidente do Conselho da Imprensa, também se tem mostrado contra a iniciativa criticando o argumento de que a eventual lei serviria para educar a população. A crise causada pela pandemia de Covid-19 afetou todo o planeta e transformou-se em uma barreira extra para casais formados por pessoas que estão em países diferentes. Vir ao contato ficará ainda mais limitado com o fecho das fronteiras. Antes da pandemia, a gente tinha um relacionamento muito tranquilo, muito divertido. Era uma coisa assim que eu falava, meu Deus, Senhor, muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor me deu, tipo, uma pessoa maravilhosa na minha vida. E foi indo. Aí, quando foi no dia 3 de fevereiro, ele me pediu em casamento. E eu fiquei muito emocionada porque eu falei, caramba, nossa, não acredito que eu vou realizar um sonho que eu sempre quis. E ele me pediu em casamento. A gente começou a se organizar para a gente casar. Nosso casamento era no dia 23 de maio. Só que ele trabalha muito. Ele teve que viajar para trabalho também. E nessa altura, as fronteiras se fecharam. E não conseguimos se ver. Tentamos comprar passagem para me embarcar dia 14 de abril. Só que, infelizmente, não consegui embarcar porque eu não sou residente. Só podia embarcar quem era residente. Eu conheci o grupo Amor Não É Turismo. Através, eu ficava pesquisando todo dia quantas fronteiras iam se abrir. E eu vi uma matéria que as pessoas estavam pondo o hashtag Amor Não É Turismo, Amor É Essencial. Eu falei, nossa, que legal, vou começar a pesquisar mais. E vi que tinha grupos no Facebook, no Instagram, uma página. Eu falei, como que eu vou conseguir entrar nesse grupo para me poder explicar o que está acontecendo. E comecei a pesquisar e ver minhas histórias. Pessoas que também foram separadas, que tinham casamentos marcados. Enfim. Aí eu entrei na página no Facebook e curti uma foto da moça. E falei, eu queria entrar nesse grupo. Nem conheci a moça. Aí ela falou, eu vou te mandar um link. E me mandou um link. A gente se expressa ali, a gente fala como que está sendo. Porque além das pessoas que não estão perto de noivo, namorado, tem famílias. Tem pessoas que querem ver um primo, tem pessoas que querem ver um tio. E não pode, porque como diz o governo, não é essencial isso. Mas é, é família, é um afeto. Sem amor a gente não é nada. É difícil, porque a distância é fria, é muito ruim. Porque quando você tem uma pessoa com você 24 horas, porque além de tudo a gente trabalhava junto. E a gente ficava 24 horas junto, porque a gente morava junto e trabalhava junto. Então, era 24 horas junto. E quando a gente percebeu que não tinha mais essa presença daquela pessoa 24 horas com você, você sente uma dor muito forte, muito grande. É como, não tem como explicar o que é uma saudade. Porque a saudade, ela é uma coisa que você sabe que está lá. E não sabe quando vai poder ver, não sabe quando vai poder abraçar. Porque palavras é bonita. Você dizer, eu te amo, eu gosto de você, eu estou com saudade. Mas você quer ter aquela pessoa do lado para ela te dizer isso pessoalmente, é muito melhor. Eu namoro um francês que mora em Barcelona, na Espanha. Nós nos conhecemos ano passado, por internet, por um aplicativo, na verdade. E fui para a Europa, para Lisboa. Uma viagem com a minha irmã, sem pretensão de conhecê-lo. Mas me deu 10 minutos e eu falei, não, preciso conhecer essa pessoa. Fui para Barcelona, minha irmã foi para a Itália com o namorado dela. E acabamos nos conhecendo lá. Desde então, a gente vem conversando todos os dias. Eu venho indo para a Europa. Já fui quatro vezes para a Europa encontrar. Já fui para a França, conhecer a família dele. E agora essa pandemia nos impediu de a gente se ver. A gente ia se ver em maio. Eu ia para lá porque ele faz aniversário dia 22 de maio. E eu faço dia 1º de junho. Então, a gente estava planejando de ir para Barcelona mesmo, comemorar o nosso aniversário lá. E futuramente ele vinha para cá da próxima vez. Então, eu ia para lá primeiro e ele vinha para cá depois, para o Brasil. Só que eu voltei da França em fevereiro. Em março já deu aquela explosão da pandemia e a gente não conseguiu se ver desde então. Já faz cinco meses. Eu encontrei o grupo de muitas das minhas pesquisas na internet. Porque você fica angustiado de não poder ver quem você ama, né? Então, naquela busca, procurando soluções, entrando em contato com o consulado espanhol, o consulado francês. Eu acabei encontrando esse grupo na internet de pessoas, casais, que estão passando pela mesma situação que eu. E eu acabei entrando e foi ótimo para mim. Porque você vê que isso não acontece só com você, mas com várias pessoas. Existem várias histórias, histórias piores do que a minha. E isso acabou sendo confortante para mim. Poder entrar em contato com essas pessoas. Eu sempre fui uma pessoa de fazer muitos planos. Eu gosto de ter tudo bem planejado. E a pandemia me tirou isso. Meu namorado é mais tranquilo. Ele tenta me tranquilizar. Porque se fosse eu e ele surtando, ia ser péssimo. Mas o que mais me afetou foram os planos mesmo que eu tinha com ele. De se ver, de sair mais, de encontrar a família dele na França, dele vir para cá para o Brasil. E tudo isso foi tirado de mim em um segundo. Agora a gente vive sem perspectiva. A gente não tem planos para amanhã. A gente tem que viver um dia de cada vez e isso é angustiante. Eu acho que todos os casais que estão no grupo têm esse sentimento de até quando o meu relacionamento vai durar com essas restrições. Até quando o meu relacionamento aguenta sem eu ver a pessoa que eu amo. Eu acho que todos os casais passam por essa mesma angústia. Porque a gente não tem perspectiva do amanhã. A gente não sabe quando a gente vai ver o nosso namorado, marido. A gente não sabe quando vai ver a pessoa que a gente ama. Então até quando o meu relacionamento aguenta esse tempo todo sem se ver, sem ter um carinho, um aconchego. Em 2018, eu fui para a Itália por dois meses. Estive na cidade de Recanate, que é onde tem o curso de italiano. Cheguei lá dia 3 de maio com mais duas amigas. E porque havíamos se matriculado nessa escola no mesmo tempo. E nessa data eu saía do hotel para a escola e eu vi aquele simpático senhor que me olhava tanto. E ali nós começamos uma amizade. Mas essa amizade tornou-se um interesse muito específico. E uma pessoa educadíssima, eu acabei me encantando com ele. Quando foi em outubro, ele veio para Orlando, que na ocasião eu estava morando ali. E ele foi me visitar por uma semana. E acabamos realmente bastante envolvidos nesse romance. Quando foi em fevereiro, eu voltei a visitá-lo na Itália. Mas fomos para a cidade de... Na ilha de Malta. E na ilha de Malta ficamos uma semana. Quando foi dia 20 de março, ele veio para Orlando me visitar e ficou um mês comigo em Orlando. 25 de abril, eu fui para a Itália e fiquei um mês com ele na cidade de Nomana. Aí eu vi que realmente esse era o homem da minha vida. Mesmo com quase 70 anos, me apaixonei como uma adolescente. Quando eu decidi que a gente realmente tinha uma compatibilidade muito grande, eu fui para a Itália dia 10 de julho. Decidi, vamos ficar juntos até resolvermos nos casarmos. Fiquei lá até o dia 1º de outubro, quando eu vim para São Paulo. E ele veio uns dias depois para pedir minha mão em compromisso para minha família. Tornamos dia 1º de novembro e ficamos até 27 de dezembro. E aí tiramos o período de 50 dias de férias. Eu o trouxe para conhecer o Brasil, fizemos uma viagem muito grande aqui. Fomos a Bonito, Foz do Iguaçu, Ouro Preto, Rio de Janeiro e voltamos. Cheguei lá de volta dia 17 de fevereiro. E como eu tinha estado muito, nós tínhamos estado muito ocupados nesse período, eu retornei dia 24 de fevereiro para São Paulo para uma cirurgia. E infelizmente fechou tudo e não pude mais voltar. Tenho tudo lá. Aqui eu estou na casa da minha filha. E todo esse tempo, na casa da minha filha, um pouco no meu filho, um pouco na casa da minha irmã. Mas não é a minha casa. Minha casa é do lado dele. O meu genro viu publicado na revista Veja, que falava desse grupo Love It's Not Tourist. E realmente, o amor não é turismo. O amor é coisa séria. E eu penso, me sinto uma adolescente de tão apaixonada que estou. Mas tenho meus 70 anos. Então, sou uma pessoa madura e sei exatamente o que quero. E esse grupo, eu entrei, está me dando um apoio tremendo, porque temos bastante jovens, meninas. Digo meninas, porque tem idade de ser minha filha, qualquer uma delas. E tenho um grupo da Itália e me senti muito mais encorajada. Agora, o que eu preciso é que realmente abram as fronteiras, porque está muito difícil. Em Portugal, a Organização Comunista da Festa do Avante garantiu o cumprimento das regras da Direção-Geral da Saúde, devido à pandemia de Covid-19. Mas não adianta quantos bilhetes foram já vendidos para o Sertã. Nós não temos colocado ainda nenhuma limitação do ponto de vista global, digamos assim, à presença na festa. Trata-se, como referido, um espaço muito amplo, mais aberto, com menos construção do que em anos anteriores. E, portanto, exatamente para permitir maior distanciamento entre as pessoas, aquilo que introduzimos, como também referi, é lugares marcados, digamos, lugares marcados no espetáculo. Nas quintas da Atalaia e do Cabo da Marinha, no Seixal, não serão vendidas bebidas alcoólicas a partir das 20 horas, respeitando assim a legislação em vigor em tempo de pandemia. Partido e DGS estão ainda a finalizar o plano de contingência, mas apesar da polémica, a organização sublinha que o evento não será exceção à regra. Ocorre em relação à festa do Avante, uma certa campanha, digamos assim, quase de criminalização da festa do Avante. E, em muitos aspectos, mais do que a preocupação com aspectos da saúde, da saúde pública, do conjunto das medidas, o que se vê aí é um certo objetivo de procurar isolar a festa do Avante, dificultar e criar dificuldades a que as pessoas a visitem, porque exatamente tem uma hostilidade e se procura criar uma hostilidade que não se verifique em relação a outros eventos, que juntam também a outros espetáculos. E pensamos que esses objetivos são políticos e que têm a resposta política que procuraremos dar. Desde o passado dia 6 de junho, que cerca de 200 voluntários se encontram no recinto para preparar a festa, uma lutação que reduz durante os dias de semana. Para a festa do Avante, que se realiza entre 4 e 6 de setembro, o espaço foi alargado, o número de palcos reduzido e a programação de teatro e cinema será feita ao ar livre. A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais de Portugal acusou o governo de despedir milhares de trabalhadores não-docentes. Em causa estão os contratados a termo em 2017, antes de um ano letivo particularmente exigente. Estamos aqui porque fomos informados pelo Ministério da Educação de que os trabalhadores contratados a termo certo no ano 2017 vão ser despedidos. Os contratos terminam a 31 de agosto e o Ministério afirma que questões legais não pode fazer a sua nova renovação. Para nós, este processo não é um processo de renovação. É um processo que demonstra claramente que o Ministério da Educação nunca teve a intenção de fazer o que prometeu, que era a integração destes trabalhadores, que quando foram contratados em 2017 de forma ilegal, porque foram contratados para funções de caráter permanente e tinham uma portaria de rácios que lhes permitia fazer contratação por tempo indeterminado, é que o Ministério não se preocupou com a contratação destes trabalhadores a termo certo. Foi o mesmo a termo certo, porque era mais seguro que o Ministério. Segundo, estamos aqui também porque não aceitamos o despedimento destes trabalhadores. Muito mais em momentos como estão agora a acontecer, que é o momento da pandemia Covid-19, em que o Ministério da Educação presigilia as aulas presenciais e estamos num processo em que os trabalhadores não docentes têm um nível letário muito elevado, portanto há muitos trabalhadores que estão na idade dos 60 anos, que é considerada perigosa neste processo da pandemia. O Ministro do Estado da Economia e da Transição Digital de Portugal disse que quer o Banco Português de Fomento a funcionar no final do ano. É um dia importante, é um dia em que a Comissão Europeia, através da senhora comissária Margarete Vestager, conferiu autorização ao governo português para a criação do Banco Português de Fomento através da fusão de um conjunto de instituições financeiras do Ministério da Economia. Esta fusão é uma boa notícia para Portugal, é uma boa notícia para as empresas portuguesas. Vai permitir que, de forma mais eficiente e mais coordenada, estas instituições passem a servir a economia portuguesa e passem a dispor de maiores recursos para apoiar o financiamento da economia numa altura tão importante. Numa primeira fase, o Banco Português de Fomento vai continuar a assegurar a continuidade operacional e, portanto, os tradicionais parceiros destas instituições não vão reconhecer outra alteração que não seja maior eficácia e maior eficiência no funcionamento, mas a prazo irá evoluir para outras atividades, quer para o financiamento direto às empresas, quer também para se envolver cada vez mais como Banco Verde Nacional no financiamento de projetos e de iniciativas viradas para a descarbonização da economia e a nossa transição energética, com um foco também muito importante na coesão territorial. A pandemia atrasou o processo de criação do Banco de Fomento. Foi precisamente por causa da pandemia de um conjunto de prioridades que, quer do lado do governo, quer do lado das próprias instituições de objeto de fusão, que estiveram muito envolvidas no apoio às empresas nesta altura, quer do lado da própria Comissão Europeia, acabámos por atrasar o processo de constituição desta instituição na interlocução com a Comissão Europeia, mas não deixámos de trabalhar, tanto que assim é que em 4 de agosto foi dada esta autorização. A segunda nota é que tem razão. Apesar de tudo, eu julgo que nos próximos tempos as empresas portuguesas vão precisar de mais acesso a financiamento para poderem melhor ultrapassar esta crise. O nosso objetivo é termos o Banco de Fomento plenamente operacional no final deste ano e para ser um protagonista naquilo que vão ser as necessidades muito importantes de financiamento que vamos ter durante o próximo ano para apoiar um processo de retoma que queremos muito vigoroso. Foram as informações de áreas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto